Foi por volta das 5 horas e 30 minutos desta quarta-feira que a Polícia Civil realizou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e prisão preventiva de um rapaz de 26 anos no bairro São João, em Pato Branco. Ele estava sendo investigado pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça. No mês de junho deste ano foram registrados quatro boletins de ocorrência, dando conta dos disparos de arma de fogo e ainda diversas ameaças contra moradores do bairro São João. Diante disto, foi representado pela busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva, pedidos que foram acolhidos pelo Poder Judiciário e os mandados foram expedidos. Durante o cumprimento das buscas, foram localizadas munições de calibre 38 e 22. Além da prisão preventiva, também foi realizada a prisão em flagrante pela posse das munições.